Eles de reverendos, porque a maioria são casados e a maioria tem uma vida junto com a sociedade. Então, há essa diferença entre o monge e o reverendo. E aqui a maioria dos não-descendentes até chamam eles de padres, porque eles procuram o templo para os benzimentos. Então, se você for lá durante a semana, das oito até as três, quatro horas da tarde, tem pessoas de várias regiões que vêm em busca desses benzimentos, porque são vários pedidos dessas pessoas, ou pessoas que perderam o emprego, que roubaram o carro. Então, todos os problemas nossos do cotidiano, eles buscam esse benzimento, porque tem muitos relatos de pessoas que conseguiram. Então, agora eu vou estar mostrando uma cerimônia de 50 anos desse templo. Então, pessoal, aqui é 50 anos da comemoração deles. Então, há todo um cerimonial, toda uma festividade. E aqui você conversando também com os não-descendentes, perguntando se você faz parte de outra religião. Então, a maioria fala, não, eu sou católico, mas eu acredito no benzimento dos padres. Então, por isso que nós procuramos. E você conversando com as pessoas, você vai ver que eles frequentam há muito tempo, esse tempo. E há várias cerimônias. A cerimônia de proteção ao carro, a cerimônia de proteção à casa. E mesmo pessoas também que são descendentes, que fazem parte de outros grupos budistas, não todos, eu não posso generalizar todos, mas teve algumas pessoas que eu conversei, que eles comentam que eles também, pelo grupo deles não terem essa questão do benzimento, eles procuram esses grupos, esse templo, por causa do benzimento. Esse templo aí, essa linha Shingon, ela é pesquisada pelo professor da PUC também. Ele se formou na PUC, depois ele foi para a Alemanha, ele está no Japão agora, e ele escreveu um trabalho sobre essa linha Shingon, divulgando os dois templos aqui. Porque a gente quase não encontra material para estar estudando na linha Shingon, em português, geralmente em alemão, japonês ou inglês. Então, a partir desse templo aqui, depois o outro templo que a gente vai estar olhando, que é da linha da Shingon também, do mestre Nishioca, ele fazia parte desse templo. Então, o que a gente percebe, vários reverendos desse templo já estão aposentados, antes havia mais reverendos fazendo esse benzimento, mas mesmo assim, ainda bem esses reverendos do Japão para estar fazendo esse trabalho aqui. E eu percebi nessas cerimônias que tem também adolescentes que eles estão participando, estão aprendendo a fazer essa leitura do Sutra, porque cada grupo budista tem os seus sutras, tem os seus mantras. Aqui foi uma cerimônia muito bonita. E a gente percebe quando vai lá também que as pessoas que procuram esse templo, muitas vezes, elas vêm do interior de São Paulo, vêm de lugares afastados de São Paulo. Por quê? Porque um vai passando para o outro, um vai divulgando para o outro. Para estar entrando nesse templo aqui, tem todo um ritual. A gente tem que entrar do lado esquerdo, porque tudo ali é no sentido horário. Então, tem que respeitar esse ritual dessa entrada ali. Essas duas imagens aqui, elas ficam do lado de fora, e é como se fosse assim. Como não? Você entrando ali, você vai deixar toda a negatividade para fora, e, ao entrar no templo, você está entrando no lugar sagrado. Então, a partir dali, tem uma energia diferente, e você praticamente está limpando a sua matéria ao entrar ali. Então, aqui nós estamos vendo a imagem já dentro do templo, ali dentro do templo mesmo, e é aquele local após aquele portal. Porque o que nós vimos primeiro é um portal. E nessa imagem de cima, do lado direito, vocês estão vendo aquela imagem no chão, de areia? Mas ali é uma mandala. A Xingon tem muito essa preocupação com a questão da captação da energia. E essa mandala é uma forma de captar, captando essa energia. Então, aí é a capelinha da família. Antes de eles construírem aquele templo, eles tinham essa capelinha, que é onde há o benzimento que a esposa do senhor Nishioca faz. Então, quando você vai lá, primeiramente você passa ali nessa capelinha, para depois se dirigir ao templo principal. É como se você estivesse pedindo licença para estar entrando naquele local. E a construção desse templo também é muito bonita, a explicação da construção desse templo. Então, aí são as imagens que barram o portal, que protege ali a entrada do templo. Uma é com a boca aberta, a outra é com a boca fechada, simbolizando o nascimento e a outra morte. Aqui é o Fudomiô. A divindade cultuada pelos fiéis desse templo. E aqui nós temos a Nossa Senhora da Aparecida. Aqui é um sincretismo nesse grupo budista. Esses fiéis, nas orações deles, eles fazem a oração para a Nossa Senhora da Aparecida. O mestre Nishioca tinha toda uma ligação. Segundo os relatos de algumas pessoas lá, quando o mestre Nishioca estava construindo esse templo, ele teve dificuldade de trazer o sino. E, num sono, numa revelação, ele teve como estar trazendo esse sino. E, fora dos benzimentos também que ele fazia, pessoas de várias regiões procuravam ele, ele tinha essa ligação com a Nossa Senhora da Aparecida. E, três vezes por ano, há uma peregrinação dos fiéis ali, que eles fazem uma excursão até a Aparecida. Eu já fui com eles, é muito bonita, porque é uma coisa diferente. Imagina 40 japoneses descendentes chegando numa cidade, a Aparecida sempre está lotada de pessoas, mas as pessoas vão vestidas, geralmente com ternos, as senhoras também. Porque, aqui nesse templo, eles não gostam que a gente, principalmente as mulheres entram de calça, querem uma roupa mais discreta. Os homens, geralmente, têm que vir de terno. Então, eles vão vestidos dessa maneira para Aparecida. E, a última vez que eu estive lá, o secretário da prefeitura veio perguntar de onde nós éramos, que tinha parado a cidade toda, e todo mundo estava percebendo que tinha um grupo diferente. E é muito bonito, porque eles sabem o horário certo, de uma missa para a outra. Então, quando para a missa, eles entram, vão na frente do altar, fazem a leitura dos sutras deles, agradecem a Nossa Senhora da Aparecida, depois vão por trás lá, reverenciar a Nossa Senhora da Aparecida, e acabam o cerimonial. Mas isso é três vezes por ano, eles têm todo esse respeito e essa dedicação, que eles falam que é a padroeira do país. Aqui, essa cerimônia, enquanto lá no templo, no primeiro templo, nós mostramos uma imagem com cinzas, lá é feita a queima na madeira, nas madeirinhas, que as pessoas vão fazendo os pedidos e o monge vai queimando aquelas madeirinhas. Aqui, em vez de madeirinha, ela usa o papel, que são pedidos, que ela vai fazendo aquelas orações e vai queimando também. Aqui, a maioria dos adeptos daqui, geralmente faz parte aqui da grande São Paulo. Você conversando com eles, você vai ver que são poucos aqui de Suzano. Mas eles têm alguns jovens também que comentam que quando eles eram pequenos, ficaram doentes, aí vieram aí, o mestre de Chioca fez um benzimento e até hoje eles são fiéis ao templo. Então, durante o ano também, durante o mês, há várias cerimônias, cada cerimônia fazendo o seu ritual para alguma divindade. Às vezes, é para a divindade do templo, às vezes, é para outras divindades que eles cultuam também. Aqui dentro do templo também, há todo um cerimonial. Os homens sentam do lado esquerdo, as mulheres sentam do lado direito. É muito bonita essa parte. E o bonito é que nas orações deles, eles fazem aquele mantra para a Nossa Senhora da Aparecida, em agradecimento à Nossa Senhora da Aparecida. Aqui, a explicação dessa divindade é o seguinte, o fogo é para estar queimando, todas as energias negativas, todas as coisas mundanas que fazem mal para a sociedade, para o ser humano. O laço é como se fosse laçando as pessoas, volte para o lado verdadeiro, volte para a fé. E durante o mês também, há todo um trabalho deles para estar cuidando, para estar limpando, porque o templo é muito grande. Então, é um mutirão de pessoas que vão com esse intuito mesmo, de estar limpando o templo, de estar cuidando do templo. É da Casa Branca. Se você olhar o livro lá deles, que as pessoas assinam, você vai ver pessoas de outros estados vindo ali, porque eles têm a figura desse templo, quem tem canal a cabo, passa a imagem desse templo. Então, o pessoal vendo, assistindo, eles vêm fazer essa visita ao templo. Agora, nós vamos entrar nos grupos da Escola da Jodô Shinshu. Nós temos três grupos aqui. Quando eu falo do grupo da Jodô Shinshu, o Mestre Shinran, que fundou a Jodô Shinshu, o Mestre Nishiran é outra escola. Então, aqui, nós temos uma curiosidade aqui. Um dos primeiros templos budistas dessa linha do Mestre Shinran, surgiu com esse templo aqui. Esse templo aqui, o senhor Minoru Yoshida, que me arrumou essa foto e me contou a história. O pai dele, quando ele veio para o Brasil, ele veio para uma cidade perto de Assis. E, nas horas vagas, ele ficava divulgando os ensinamentos budistas. depois de lá, dessa cidade perto de Assis, ele veio para São Paulo e continuou esse movimento, essa explicação, essa orientação que ele dava aos imigrantes. E ele vinha para Suzano, ele vinha para Mogi, até que esses imigrantes aqui de Suzano convidou o senhor Guionem Yoshida para vir para a Suzano direto, que eles construiriam um templo, e arrumaria uma maneira de estar ajudando ele na sobrevivência dele, porque isso aí seria um trabalho para ele, para ele estar orientando aquelas pessoas, aqueles imigrantes que estavam precisando. Aqui temos outra foto. Esse templo aqui, esse templo aqui, ele foi derrubado, ele fica perto do verão aqui, perto da farmácia. Não é esse da Tiradentes ainda. Não. Eles vão derrubar esse aqui para construir o da Tiradentes. Porque aqui é o seguinte, como começou a crescer muito o número de pessoas, esse templo ficou pequeno. Então, a comunidade se reuniu, conseguir um terreno para construir esse templo da Tiradentes. Então, aqui está a imagem do senhor Guionem Yoshida e da sua esposa. E aqui é o seguinte, o senhor Guionem, ele não fazia parte, o objetivo dele era passar os ensinamentos do mestre Shinran. Ele não queria fazer parte nem do higashi e nem do ronpa. O que quer dizer isso? Essa escola, Jodô Shinshu, ela tem as divisões dela também. Porque no Japão ela cresceu muito, uma instituição só não estava dando conta, então, houve essa divisão entre o higashi e o ronpa. Só que, no momento que aquela colônia estava crescendo e aquele templo ficou pequeno, resolveram construir esse da Rua Tiradentes. E as instituições de São Paulo chegaram para o mestre Guionem e perguntaram que linha que ele queria se filiar. Só que ele falou que ele não queria se filiar nenhuma, nem o higashi, nem o ronpa. Que o objetivo dele era estar divulgando os ensinamentos do Buda Sekiamuni, e ele não queria fazer parte de nenhuma das duas. E aí acabaram construindo o templo da Tiradentes, ele se aposentou e destruíram o outro templo, que nós vimos agora. E aí surge aqui o templo da Tiradentes, que esse templo faz parte do ronpa, que a matriz principal é em São Paulo. E, geralmente, quem cuida do templo são reverendos que vêm do Japão. No Brasil, em vários locais do Brasil, tem tanto o templo do higashi como o templo do ronpa. A linha, a doutrina é a mesma, do mestre Shinran. O ritual é o mesmo, o sutra é o mesmo, só que há essa divisão. Então, aqui é o interior. Ali, aquelas lanternas da festa de agosto, que é destinada aos falecidos, aos antepassados, qual é o significado dessas lâmpadas. Segundo a lenda também, eles falam que, nesse período, esses antepassados voltam para cá para visitar os seus familiares, ficando durante alguns dias. Então, é preciso que acendam essas luzes, essas lanternas, para estar direcionando o caminho desses antepassados. Esse é o significado dessas lanternas. Aqui, nós vamos ter o templo do higashi. que não tem um templo ainda. É um salão que fica lá, na Vila Murim, praticamente atrás do Hospital das Clínicas. Todo ano, esse evento da festa de Aki Soba, do Sukiaki. E é assim, o mesmo reverendo que vai lá em Pelândia é o reverendo que vem do higashi, lá de São Paulo, da matriz de São Paulo. É o mesmo reverendo que vem uma vez por mês aqui e faz a cerimônia. Então, há um grupo, uma vez por mês, aqui nesse salão, que eles pegam o palco e montam o altar para esse cerimonial. E essas festas é para arrecadar fundo para eles construírem o templo. aqui já é o...